Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje, para dar início aí à temporada de balanço do primeiro trimestre de 2021, finalmente chegamos, tá? Temos aí 62 análises feitas de IPO e empresas do quarto trimestre de 2020, né? Empresas, no caso do IPO, que tinham resultado até o final de 2020. Agora começamos com a bateria de primeiro trimestre de 2021. Como vocês sabem, o começo é geralmente cheio de operações do portfólio. Nesse caso aqui é o Doutor Prev. A operação é uma empresa de planos odontológicos. Imagino que bastante gente conheça, todo mundo, né? Deve conhecer. O ativo, basicamente, a tese aqui é bem simples, tá? O ativo está descontado versus operacional financeiro da empresa. A gente vê uma operação com preço extremamente descasado da realidade, como a gente pode ver aí pela tela. O resultado, ao contrário disso, mostra uma resiliência, um dinamismo da operação, mais do que isso, uma melhoria contínua. Especialmente quando a gente olha para o resultado dos últimos 12 meses, que mostra justamente o ciclo operacional funcionando super bem, tá? E a gente vai ver isso aí no Doutor Dilligence. Não deveríamos ver esse descasamento no preço, ergo justamente essa intenção de fazer esse investimento aqui. Além disso, vale lembrar que sim, está levando um delta a mais de tempo do que eu esperado. Isso, inclusive, é válido como exemplo do porquê que eu comento várias vezes, inclusive durante as lives, não colocar prazo no investimento, porque eu posso estar certo sobre o investimento médio e longo prazo e momentaneamente passar por um aperto ou outro e não conseguir realizar aquilo quando eu boto prazo numa operação que já é complicada, que é a de justamente dizer se o investimento vai vingar ou não vai vingar, se vale a pena como investimento um ativo ou não, tá? Possivelmente, pelo recrudescimento da Covid, essa demora mais, tá? Os dividendos tornam essa espera menos dolorosa, o que, de fato, acaba sendo positivo. Os valores já contratados esse ano, não necessariamente pagos, mas já engatilhados ali, cobrem quase o total dos valores pagos em 2020, então dá pra ter uma compreensão aí do porquê o desânimo com a operação em 2020, mas agora deveria justamente ir numa direção contrária, dado a melhoria na operação e justamente o aumento considerável dos dividendos, que acaba atraindo bastante proativo, né? Eu não sou de encher linguiça, todo mundo sabe disso, então assim, vai ser um vídeo curto, tá? A operação com uma melhoria contínua é importante levar em consideração a sazonalidade presente nos primeiros trimestres da operação, tá? Isso aí comercialmente... Comercialmentemente? Não, comercialmente... Comercialmentemente foi boa. Comercialmente tende a ser mais fraco, tá? Tradicionalmente tem uma menor sinensalidade, então o comparativo mais alinhado e mais correto seria primeiro trimestre versus primeiro trimestre, ou seja, um year and year, não um quarter on quarter, então versus o mesmo período do ano passado e não versus o trimestre anterior. Passamos para a análise, tá? Receita operacional líquida com uma queda de 0,8%, que significa basicamente estabilidade versus o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado com crescimento de 42,4% e o year, muito positivo, tá? E a margem no primeiro trimestre de 2021 vai a 35,4% versus 24,7% do primeiro trimestre de 2020, tá? Um aumento aí de 10,7 pontos percentuais. Sim, 10,7 pontos percentuais. Como a empresa não está estourando no mercado financeiro nesse momento, eu honestamente não entendo. Lucro líquido com crescimento de 44,6% e a margem vai de 16,5% no mesmo período do ano passado para 24,1% nesse período. Então, novamente, uma melhoria violenta, tanto de lucratividade quanto de geração de caixa operacional, medido pela EBITDA versus a representatividade daquilo na receita operacional líquida. Tudo isso, todo esse lucro líquido jogado a dividendo, dá até uma pena da gestão porque eles realmente estão tentando agradar os acionistas e não estão conseguindo fazer esse preço reagir. Então, o SG&A, despesas com vendas gerais e administrativas, reduzindo como percentual da receita operacional líquida, que é a forma de, de fato, medir esse negócio, os custos ali da operação como um todo e da estrutura organizacional. A melhoria contínua na eficácia é justamente vista através dessa redução do SG&A versus receita operacional líquida. O PDD controlado em 1,9% versus 3% do mesmo período do ano passado. Então, assim, claramente bem positivo, sinistralidade 37,9% versus 45,8%. Pô, Cassandra, você não disse que tinha sacionalidade? Sim, e a gente está medindo justamente contra o mesmo período do ano passado. Aqui está possivelmente com efeito positivo pelo risco de visitar um dentista e pelo lockdown, que ainda é meio presente nesse primeiro trimestre de correndo crudestimento. Não deixa de ser positivo, mesmo sendo possivelmente passageira, essa redução mais agressiva da sinistralidade. A empresa ainda opera com caixa líquido crescente trimestralmente, hoje em 859 milhões de reais, então zero preocupado com qualquer tipo de risco com relação à estrutura de capital. Eles estão bem, uma máquina que funciona bem direitinha ali, bem azeitada. Os últimos 12 meses, se você olhar aí na análise do Diligence, confirmam a continuidade da melhoria de cada um desses pontos citados. Também quando eu faço o DM, últimos 12 meses, desse período para o período anterior. Quem quiser conferir, só pausar e dar uma olhada, é melhoria contínua da operação. A distribuição de dividendos já foi anunciada, 100% de payout. Novamente, pena deles que estão tentando mexer o preço de qualquer jeito, estão com dificuldades. A minha posição, que está para cliente, na verdade, para vários clientes, está aqui do lado. Na época não tinha caixa, teria feito o mesmo, mas não tinha caixa no momento. E basicamente é isso. Resumindo, um ótimo, antes que me perguntem, ah, Cassiano, por que você não faz agora? Porque agora tem uma quantidade considerável de IPOs que eu acho mais interessante do que esse movimento de curto prazo. É possível que eventualmente eu venha assumir posição para mim aqui também. Resumindo, um ótimo resultado. O preço descontado, dividendos sendo pagos enquanto eu aguardo. No-brainer, basicamente é uma operação muito interessante para alocar capital, um capital que eu não quero alocar em algo que envolva mais risco, ou que seja uma operação incipiente ou algo assim, aqui seria um ótimo lugar para colocar, porque eu vejo como praticamente garantido atingir aquele preço ali em níveis mais palatáveis para a gente justamente realizar essa operação com 20, 25, 30% de lucro talvez. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada definitivamente, mas sempre tiro dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.